Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. É com imensa alegria que voltamos a gravar conteúdos para vocês. E hoje queremos recepcioná-los com uma doce sobremesa sofisticada, simples, diferente, mas muito gostosa e econômica. Panacota com geleia de morango. Já vai deixando seu like e bora para os ingredientes e o passo a passo com a Márcia. Olá amigos, sejam todos bem-vindos e como o Kleber disse, queremos recepcioná-los como uma doce sobremesa muito fácil de se preparar. Vou estar usando 3 caixinhas de creme de leite, 100 ml de leite, 5 colheres de sopa rasa de açúcar, 10 gramas de gelatina incolor e 1 colher de sopa de essência de baunilha. Vamos começar hidratando a gelatina incolor no leite em temperatura ambiente. Enquanto nossa gelatina hidrata, nós damos continuidade à receita. Vou misturar o creme de leite e o açúcar. Misturamos até dissolver um pouco o açúcar. Liguei a chama no médio, misturamos. Vamos deixar esquentando o suficiente, mas não podemos deixar ferver. Com nossa base bem quente, nós desligamos. Acrescentamos o leite com a gelatina. E misturamos até a gelatina dissolver por completo. E por fim, nós acrescentamos 1 colher de sopa de baunilha. Com nossas tigelinhas untadas com óleo, nós vamos acrescentar nossa base. Agora vamos levar para refrigerar por 3 a 4 horas, até que fique bem firme. Após desenformar a panacota, estarei fazendo uma simples decoração com geléia de morango. E esse é o resultado de nossa receitinha de hoje. Da região do Piemonte, a panacota, o creme cozido, é uma sobremesa muito saborosa e de incontáveis variedades. Uma das receitas de sobremesas italianas mais populares na Itália. Muito leve, inclusive de sabor. Tem uma textura extremamente cremosa, ganhando intensidade com calda ou geléia com quem é servida. Usamos geléia de morango, dando suavidade, sutileza e textura para essa sobremesa. Se quiser aprender como faz essa deliciosa geléia de morango, é só nos aguardar na próxima sexta-feira. Assim nos despedimos, agradecendo a todos pela presença e pelo carinho. Nos encontramos no próximo vídeo e até a próxima, amigos. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho